Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Duduzornot. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos falar sobre o evento novo do Genshin Impact, que é o Teatro Mechanicus. Se é que se fala assim... Minha estratégia no momento que está sendo mais usada e favorita durante as fases é sempre ter presente o elemento fogo. Porque assim eu posso fazer as reações mais fortes que tem, que pode ser vaporização, pode ser derretimento, pode ser também aquele... Ai, como é que fala? O overload? Esqueci, gente. É aquele que dá o fogo com o eletro. Então, sempre eu deixo o fogo presente e vou variando conforme as fases quais torres eu vou colocando. Uma outra dica muito interessante é a seguinte. Você pode usar os seus personagens para aplicar elementos nos inimigos. Você não vai dar dano nenhum, mas você consegue usar esses elementos a seu favor. Você pode fazer algumas estratégias, por exemplo. Eu estou amando jogar com a Klee, o Kazuha e a Mona. E aí acaba que o último meio que sempre meio flex, digamos assim. Acabo vendo, tentando colocar um eletro, alguma coisa assim, para usar em alguns momentos que eu achar que é necessário. Então, agora vocês estão aí vendo eu colocando algumas torres no início que são de fogo. E depois vocês vão ver que eu também vou acrescentar uma ou outra só de gelo. E eu, particularmente, gosto primeiro de colocar boa parte das torres. Ou quase todas as torres usando todos os pontinhos que tem. E aí nas próximas fases a gente vai estar habilitado para usar aqueles cards. Aqueles cards são muito importantes porque eles são acumulativos. Então, você pode torrar todos os seus pontos nos cards para eles aumentarem. Enfim, alguns aumentam distância de ataque, outros aumentam o ataque mesmo da torre. Outros aumentam o elemento da torre e por aí vai. Ah, gente, desculpa. Eu estava jogando em inglês e acabei esquecendo de pôr em português. Mas as regras são as mesmas, então isso não influencia. Como vocês puderam ver, eu tinha acabado ali de colocar uma torrezinha de... Que parece uma mina, mas não é uma mina. Na verdade, ela é meio que retarda a velocidade dos inimigos. E ela é bem baratinha, assim, comparando com as outras torres. Então, eu sempre tento colocar em algum ponto que eu considero estratégico aquela torrezinha. E o resto, de alguma maneira, sempre tento usar de ataque. E, gente, eu recomendo muito vocês jogarem com a Klee e o caso, se vocês tiverem eles, especialmente a Klee. Porque quando você usa elementos de fogo ou, às vezes, até um eletro, assim, no meio, as skills da Klee permitem que os personagens também caiam no chão. E isso retarda um pouquinho também a velocidade dos inimigos. Porque eles acabam caindo e eles precisam levantar. Mas ela não causa dano nenhum. Sempre lembrando que ela só aplica o elemento fogo mesmo. Não, 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 não. Depois de ter visto que os inimigos, eles são basicamente de eletro, Então, eu decidi colocar várias torres de fogo. E eu percebi também, durante o comecinho da fase, que tava dando derretimento em algumas reações. Então, eu coloquei um pouquinho mais de torres de gelo também. Porque no derretimento dá bastante dano. É uma das reações mais fortes também que tem. E aí, eu fui gastando todos os pontos que restavam, basicamente, colocando essas torres de fogo e uma outra só de gelo. E aí, ó, sempre que você vê que tem os pontos sobrando, depois que você colocou todas as torres, usem esses cards. Usem todos os pontos que vocês têm. Fica lá no canto superior direito a quantidade de pontos que vocês têm. E escolham sempre os cards que têm relação com os elementos das torres que vocês colocaram. Então, se tem fogo ou gelo, escolham cards mais de fogo e de gelo. Vocês vão ver que depois tem outros cards também de todas as outras torres. E aí, você escolhe o que você acha mais adequado pra sua estratégia. Mas eu gosto sempre de fazer reações. Então, eu sempre coloco, no caso aí, ou fogo ou gelo. Porque foram as torres que eu utilizei. E aí, você escolheu. 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 Bom, depois... Depois, durante o resto da fase, é só você realmente ir escolhendo os cards mais adequados das torres que você escolheu. E torra todos os seus pontos nessas torres. E é só você realmente continuar fazendo o que você já planejou no início das outras ondas de inimigos. Que você usa os personagens que você escolheu para aplicar alguns elementos para favorecer as reações. Vou até mesmo paralisar eles ou ainda fazer eles caírem no chão e por aí vai. Como as estratégias da ir para frente não mudam, são as mesmas que eu já expliquei. Então, agora eu vou acelerar a fase. Música Bom, gente. Vocês viram que deu para coletar bastante recompensas da fase. E tem várias recompensas aí que vocês podem tentar pegar durante os dias. Se não me engano, durante uns 10 dias o evento do teatro. E eu amei simplesmente de jogar com o caso Hakkri e a Mona. E foi muito legal, muito legal mesmo. E eu recomendo você escolher aí personagens que tenham skills bem diferentes, bem interessantes para vocês usarem de estratégia também nas suas fases. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Dá um joinha se você gostou. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho